Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com um avião caindo. Você já teve esse tipo de sonho? Não sabe o seu significado? Então fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí. Vamos lá, sem perca de tempo. Sonhar com um avião caindo. Muitas pessoas falam que é um sonho bom, positivo, que vai ter bênçãos, mas não. Um avião caindo no sonho, esse sonho não é bom, é um sonho negativo. Significa o teu medo que você pode estar passando na vida real, medo, insegurança e falta de controle de alguma situação. Ou seja, você pode estar perdendo o controle sobre alguma situação ou medo de não concretizar um projeto. Sonhar com um avião caindo também indica que você pode estar com medo de tomar uma decisão. Você pode estar com medo de resolver algo e não dar certo. E esse sonho já é um alerta para você. Ore a Deus. Peça direção de Deus para que você não tome a decisão errada. Porque sonhar com um avião caindo não é bom. Você também, você pode estar passando por um momento de insegurança. Você não está seguro naquilo que você quer fazer. Ou que você não está seguro no que você está fazendo. seja no relacionamento, seja no trabalho, seja em algum investimento financeiro, seja lá o que você está passando ou quer fazer, mas você está se sentindo inseguro, insegura, com medo. E você precisa ter coragem para enfrentar as situações, porém com sabedoria. Ore a Deus, peça direção, peça confirmação para que você não tome algum prejuízo. Porque note que um avião caindo não é bom, não é coisa boa. Também sonhar com um avião caindo indica perda ou fracasso. Talvez você esteja com medo de fracassar em algo. Ou você tem fracassado em algo, ou você poderá fracassar em algo. E você também pode estar com medo de que algo que você está fazendo, que você não consiga ir à frente. Então sonhar com um avião caindo, note que na vida real, um avião sai de um lugar para um destino. Se ele cai, ele não chega no destino. Ele fracassa. E quem está dentro do avião tem prejuízos. Então sonhar com um avião caindo, também diga, cuidado. Você poderá ter perdas, prejuízos. E poderá ter um fracasso de algo que você está fazendo, ou de algo que você quer fazer. E o que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus. Pedir misericórdia para que Deus repreenda algum impedimento que poderá ter ou que está tendo na tua vida, para que você não tenha fracasso e para que você não tenha perdas nem prejuízo. Também sonhar com um avião caindo, indica mudança de rumo. Por exemplo, você pode estar em uma situação, ou querendo realizar uma situação, ou trabalhando em algo, ou querendo algo. Só que você viu que não está dando certo, ou que não vai dar certo. Então é hora de você mudar de rumo. É hora de você mudar de caminho. Muitas vezes, quando nós estamos querendo algo, lutando por algo, e quando observamos e sentimos que não vai dar certo, é hora de ser humilde. É hora de mudar de rumo, mudar de situação, mudar de projeto, mudar de atitude. Então também sonhar com um avião caindo, indica mudanças de rumo. Se você está vendo, que você ou está iniciando um relacionamento com alguém, você já viu que não dá certo, você sentiu? Então muda, muda de rumo, muda de situação, desista. Muitas vezes, o desistir é uma vitória. Olhe a Deus, peça direção de Deus. Se algo que você está vendo que não vai dar certo, mude de rumo. Também sonhar com um avião caindo, indica um perigo iminente. Sonhar com um avião caindo, significa um perigo iminente. Você poderá, ou pode estar passando por um perigo na frente. Pode ser amanhã, depois, ou daqui alguns dias. Então, olhe a Deus, vigie para que Deus te livre de algum perigo. Algo poderia te acontecer, mas Deus está te dando livramento. Porque sonhar com um avião caindo não é bom. Pode ser um perigo iminente, que você pode estar caminhando ao encontro a esse perigo. Pode ser alguma situação da tua vida, que você poderá passar por uma situação muito difícil. E o que você tem que fazer? Sonhou com um avião, não tem como. Você tem que orar, tem que repreender todo o mal, tem que pedir proteção divina, e tem que vigiar com todos esses significados que eu falei para você. Medo, insegurança, falta de controle na vida, fracasso, perdas, prejuízos, mudança, derrumo, e perigo iminente. Você poderá passar por uma situação difícil. Então, ore a Deus. Porque sempre os sonhos são assim. Quando Deus dá um sonho, é porque Deus quer nos livrar daquele algo ruim que poderia acontecer. Aí nós oramos, vigiamos, e Deus dá o livramento para nós. Então, sonhar com um avião caindo não é bom. Tem muitas pessoas que falam que é bom, que é benção. Não é benção. É, pode ser prejuízos, perdas, perigos, à frente. Seus medos, suas inseguranças. Então, toma cuidado. Mas é fácil. O que tem que fazer? Ore a Deus. Ore a Deus, que Deus vai te abençoar e vai te livrar de todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, não se esqueça, e clique aí no sininho para que todos os vídeos que são postados todos os dias apareçam para você. E você que já é inscrito ou inscrita, que Deus abençoe a tua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.